Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos companheiros, aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus. A família Menezes, o Nidênio, João Carlos e Enique Voschala e a nossa companheira Rosana Vergaça. Que nós possamos levar ao teu coração uma mensagem de otimismo, de coragem e força para continuarem nessa situação em que estamos vivendo. Para início do nosso culto, nós vamos ler do livro Bem Aventurado e Simples que é um livro ditado pelo Espírito Valério ao Valdo Vieira quando fazia a dupla com Chico Xavier. Mas esse livro foi só recebido pelo médium Valdo Vieira. E a mensagem tem o título Humildade. O infeliz estava preso, sentenciado, passos medidos, movimentação controlada. Entretanto, vivia aparentemente tranquilo. Assemelhava-se a um pássaro na gaiola. Atitude humilde, voz humilde, olhar humilde, respostas humildes, reações de profunda humildade. Veio o dia, porém, em que foi solto. E após algumas horas de liberdade, a poucos passos da prisão, revotou-se, insultou, agrediu os semelhantes e cometeu outro crime. Não suponha você que a humildade seja calma constrangida na cadeia da prova. A pessoa encarcerada obedece a regulamentos ou sofre vexames. A criatura doente permanece no leito ou agrava a própria situação. Mas se você tem o direito de reclamar e não reclama, se você pode fazer o mal e procura estender o bem, Então, a humildade começou a acender em você a luz da sua divina glória. E assim, Jesus, aqui estamos para a realização do nosso culto, te pedindo proteção e amparo para que nós possamos desengumbirmos com a nossa tarefa. E tenhamos força, ânimo e coragem para vencer essa situação que estamos atravessando. Dá-nos, Senhor, consolo para todos aqueles que estão perdendo seus familiares. Abençoa, Senhor, a situação que o Brasil se encontra. Que Ismael e Bizeira de Menezes estejam juntos na espiritualidade, levando o nosso pensamento de amor e carinho para todos aqueles que nos ouvem neste momento e possamos iniciar o nosso culto, contando com a Tua presença, Senhor. Não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Saudações a todos os nossos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a toda a equipe dessa rádio maravilhosa que leva ao ar nosso programa Culto Cristão no Ar. O texto para o nosso estudo e reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 12, e nos fala sobre os pobres de espírito. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. Há quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais enganar-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Eis a fonte de todos os males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso mais infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tem desrepelido ou falseado com sua interpretação. Por que a vez de ter em maior estima o que brilha em canto os olhos do que o que toca o coração? Por que fazer do vício na opulência objeto das vossas ondulações, ao passo que derdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico, debochado, perdido de corpo e alma e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem que vive de seu trabalho, mal se dignam todos a saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam? Que interesse podem eles ter que se corrigem de seus defeitos? Há mais de dois mil anos, quando Jesus nos trouxe à máxima que o reino dos céus estava designado aos pobres de espírito, nós não conseguimos entender muito bem. como não entendemos até hoje. Porque hoje, quando nos referimos a essa questão, nós achamos que essas pessoas, esses pobres de espírito, são aquelas pessoas menos inteligentes, os tolos e às vezes até com baixa conduta moral. Porque quando nós nos deparamos com um irmão que não faz as coisas de acordo com aquilo que nós achamos certo, nós falamos nossa, aquele, é um pobre de espírito. Mas Jesus não os entende por despovido de inteligência ou de baixo padrão moral, nada disso. Quando Jesus nos fala dos pobres de espírito, Jesus nos fala dos humildes, dos puros de coração. No momento que nós não entendemos essa questão, nós vamos nos afastando da divindade, nos afastando de Deus e com isso nós vamos alimentando em nós o orgulho, o egoísmo, achando que nós somos assim muito inteligentes, que nós somos muito poderosos poderosos e que nós não precisamos das coisas dos céus, das coisas de Deus, porque aqueles pobres de espíritos, como nós achamos, que são os pobres menos inteligentes, esses necessitam, porque esses não têm outras coisas para se preocupar, não têm outras coisas para fazer, somente se preocupar com as coisas dos céus. Então, nós vamos nos afastando das coisas de Deus e vamos cultivando em nós esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo e nós nos orgulhamos de tantas bobagens, de tantas coisas futas. Nós nos orgulhamos de poder, nós nos orgulhamos de valores materiais, nós nos orgulhamos de títulos, de hierarquia e coisas que só são valiosas no mundo material, porque para o mundo espiritual, nada disso tem valor. O que tem valor realmente são a questão daqueles irmãos que são puros de coração, que têm benevolência, que têm bondade, que têm amor, que a gente não consegue muitas vezes ver esses irmãos como sendo esses herdeiros do céu, do reino dos céus. Quando, às vezes, quando nós nos afastamos de Deus e que pelas nossas questões, nossa questão de orgulho, nossas questões de egoísmo, nós ficamos muito suscetíveis às dificuldades, às vicissitudes, porque nós não temos aquela força, a coragem, o amparo que nos chega do alto dos nossos amigos espirituais. Quando nos chegam essas questões mais difíceis, como agora, nós ficamos sem entender por que que está acontecendo isso. E nós temos a tendência a questionar a Deus a perguntar por que? Por que comigo? Por que que Deus permitiu que acontecesse essas coisas? Por que Deus não impediu que acontecesse isso? Nós sabemos que tudo que acontece está sob a cobertura de Deus, está dentro dos projetos de Deus para conosco. Só que nós afastados dessa conexão com Deus, nós ficamos muito frágeis, ficamos muito debilitados, nós não temos a força, a coragem que aqueles irmãos que são humildes, que são puros de coração, que tem aquela confiança, aquela fé em Deus, tem. Então, essas coisas nos chegam e nós nunca achamos que é por nossa conta que isso está acontecendo porque nós não fomos vigilantes, porque nós não tivemos a força necessária para afastar de nós o mal. Certa feita, Divaldo falou, o mal nos chega porque nós somos maus, porque se nós fôssemos bons, nós teríamos uma força, um amparo dos amigos espirituais, um amparo de Deus nosso Pai tão grande, o mal talvez nos chegasse. E se chegasse, nós teremos força suficiente para superar, para suportar. Então, quando chegam essas questões, é a prova de que nós não temos essa conexão com o alto. Conexão essa que aqueles irmãos que são mais humildes, que são puros de coração têm e que são fortes, pobres de espírito. Por que pobres de espírito? Na realidade, quando Jesus nos falou de pobreza de espírito, nos falar de riqueza de coração, humildade, amor, caridade, benevolência, que muitos de nós até hoje não conseguimos entender. Então, essa é a questão do pobre de espírito. É aquele que por sua nobreza, por sua grandeza de espírito, pela humildade, por ter o coração puro e aberto às questões divinas, aberto aos ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus veio nos trazer, esses irmãos realmente herdarão o reino dos céus. Então, dando continuidade, ao nosso culto, nós vamos fazer a leitura dos parágrafos seguintes da mensagem de Adolfo, bispo de Argel. Continua ele. Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em Andrájus, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizês, sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade e suas consequências. Então ele vem dizendo aqui que muitas vezes aquele erro cometido pela pessoa que está bem na sociedade é muito mais desculpado do que o erro cometido pela pessoa que já não está tão bem, que já é humilde. Então a gente acaba desculpando mais os erros cometidos pelos ricos nos casos, que é como diz aqui, o vício dourado comparado com o vício em Andrájus, que são os erros cometidos pelos ricos e os erros cometidos pelos pobres. Porque a sociedade dá muito mais valor ao status social de cada um do que ao mérito espiritual. E aí ele continua dizendo Não esqueças que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Então quando a gente chega no máximo da altura do nosso orgulho, é como a montanha russa, é sinal de que a queda está por vir. E até o espírito usa uma das chamadas dos sete pecados capitais, que é soberba, esse orgulho exagerado. Se colocar acima das outras pessoas. se se vezes consente que eles subam os orgulhosos, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que, de quando em quando, lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto age um subido. É aquela sensação de que a pessoa chega no auge que pode tudo, e aí quando vem as perdas, seja perda de pessoas queridas, perdas materiais, aquela pessoa se sente literalmente sem chão. A gente sempre acha que as dificuldades nunca vão acontecer conosco, acontecem sempre com os outros. A gente acha que está livre de passar pelas provas, mas as provas estão para todos nós, espíritos internados. Perda é uma coisa que faz parte da vida. Como você lembrou, o problema de perda de pessoas queridas, perda da saúde, isso tudo vai fazer com que essas pessoas extremamente egoístas comecem a se revoltar, até chegando às vezes a descrença, porque é que é o problema, por que comigo? Então aí eu lembro aquela colocação que você fez dos sete bilhões, seria uma proporção infinitamente pequena para não acontecer com ele. Exatamente, somos um dos sete bilhões encarnados, fora os desencarnados que tem aqui no planeta. E com relação a essa questão das perdas, é interessante a gente lembrar também a questão da velhice, da terceira idade, como uma forma mesmo de trabalho da humildade para o espírito, porque a velhice é essa idade das perdas mesmo, a pessoa perde independência, perde mobilidade, perde os entes queridos, que às vezes vão indo na frente, a pessoa vai tendo aquela sensação de que a fila está andando, e é o momento de exercitar a humildade, então Deus na sua sabedoria faz com que todos os espíritos de modo geral, pela lei da natureza, tenham esse momento de velhice, em que ele começa a depender mais de outras pessoas, para ele trabalhar também a sua humildade. Nesse ponto a gente fica muito a dever, porque nesse momento que estamos vivendo, dessa pandemia, nós estamos passando, a gente se sente um tanto frustrada em muitas coisas, porque não se pode mais fazer o que se fazia, isso nos dá uma ansiedade, uma tristeza, e nos faz cair também nessa questão de perder tudo, parece que tudo está evaporando nos nossos pés, e a gente fica sinceramente preocupado, porque nós não somos mais o mesmo, nós não podemos mais fazer aquilo, tudo que nós fazemos, isso nos dá uma tristeza na alma, porque quem foi como eu ativa no movimento, nos trabalhos da casa espírita, e hoje se vê nessa situação, a gente sente uma profunda tristeza de não poder mais fazer aquilo que nós fazíamos, e a gente tem que se resignar, né? Às vezes a maior utilidade que a gente tem nessa fase é dar oportunidade de outra pessoa fazer por nós, dar oportunidade dos outros fazerem o bem também, e a gente se coloca como instrumento de caridade para outras pessoas. Por isso, inclusive, principalmente em organizações como o Centro Espírita, a questão da gente preparar as pessoas, deixar as pessoas prontas, porque essa dependência, quando a gente chega na idade, por exemplo, eu e ele já chegamos, a parte dos 80 anos, a gente realmente fica muito dependente de ajuda, porque a energia, saúde, já não é a mesma, então, aí é que entra o exercício da humildade, de aceitar a colaboração dos outros, mesmo que não seja aquela qualidade que a gente gostaria, mas é aquilo que a pessoa pode dar, e nós temos que aceitar, porque a gente fica realmente cada vez mais dependente da ajuda de terceiros. E aí entra resignação, né? Outra dificuldade que a gente tem nessa fase é de aceitar as ideias diferentes, porque vem as pessoas mais novas com outras ideias e a gente está apegado naquilo que a gente já fez e deixa de aceitar. Outras formas de pensar, né? porque as pessoas são diferentes, o mundo evolui, às vezes evolui para trás um pouquinho para depois voltar para frente, né? Mas a gente tem que aceitar as diferenças também das outras pessoas. é a questão do orgulho e do orgulho e do egoísmo, porque cada um, principalmente, como você lembrou, a geração nova, né? As ideias são bastante diferentes das nossas no tempo que nós vivemos como gostos, que é, o mundo evolui, tudo evolui, e essa juventude, ela tem um pensar bastante diferente e a gente tem que aceitar o jovem e a criança como são, porque são espíritos, que estão retornando. Muitos, bastante inteligentes, faltando serem moralizados, evangelizados, e outros já com muito mais conhecimento da parte espiritual do que nós, porque, segundo aí os espíritos estão nos informando, o mundo está recebendo uma leva de espíritos que vem realmente para preparar o planeta para a fase de regeneração. Só queria fazer uma ressalva com relação ao que eu falei sobre as ideias novas, é que isso vale para a forma de fazer, mas não para os ensinamentos doutrinários, porque esses não mudaram esse tempo todo, né? Então, a gente, como os mais experientes, devemos ser os guardiões dessa fidelidade doutrinária, né? Não deixar que o jovem venha com ideias que sejam fora daquilo que a doutrina nos ensina, isso não. A gente deve aceitar as formas de fazer diferentes, o que a modernidade permite, mas dentro do conhecimento doutrinário. Então, vamos ler aqui o último parágrafo da mensagem de Adolfo, que diz assim Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te veem chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas à par da eternidade. Dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do eterno. Encerrando o programa de hoje, nós vamos ler do livro Cantigas de Vida, que é um livro do poeta Custódio Beiral, com trovas sobre cada capítulo do Evangelho. Então, sobre o capítulo 7, o egoísmo e a humildade, nos diz Beiral o seguinte. A cultura enfatiada do texto em pauta ironiza, e a crença fossilizada a pesquisa inviabiliza. Com tais formas de cabrestos, os curiosos são contidos, e assim sobrevivem textos que tão somente são lidos. Mas, egressos como somos, devidas que já vivemos, a tradição nos aponta com a visão que trouxemos. Certamente, os mais sofridos aplicam com mais saber, talentos talvez perdidos nos ardis e no prazer. O orgulhoso, geralmente, não se apercebe, coitado, que a cultura impenitente faz dele um ser vitolado. Se elege centro do mundo, por dinheiro e pela fama, seu passo pisa tão fundo que fica abaixo da grama. Contudo, diz o ditado, que não há bem duradouro. E no crivo do outro lado, os mais simples valem tudo. E assim, Senhor, terminando mais esse momento de oração e de reflexão, nós queremos te pedir que possamos ser mais humildes, menos orgulhosos daquilo que pensamos que somos, mas que, na verdade, são apenas empréstimos de Deus, inclusive a nossa inteligência, que a qualquer momento pode nos ser momentaneamente tirada, se for da nossa programação, ou se não a tivermos utilizando bem, Senhor. Que possamos nos colocar em nosso lugar, de seres imperfeitos, a caminho da evolução, de seres interdependentes, necessitando uns dos outros para a vida e para o progresso. E, acima de tudo, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de estudarmos juntos o Teu Evangelho, as Tuas palavras. Fica conosco abençoando cada lar que nos acompanha. Obrigado por tudo e que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco.